Fala, meu povo! Eu sou Helder Santos e estamos aí para mais um vídeo. E hoje, galera, nós vamos falar um pouquinho sobre a ilha de Comino, que fica no arquipélago de Malta. Na verdade, Malta é um país que é composto por três ilhas, sendo a ilha principal e uma ilha secundária, que é chamada de Gozo, e a gente tem essa ilha pequena aí, chamada de Comino. Então, galera, para ir para essa ilha é muito simples, né? Você vai poder pegar um ônibus aí de praticamente qualquer lugar aí da ilha principal de Malta e ir em direção ao terminal de passageiros, que se chama Circoa, alguma coisa assim, né? Então, você vai poder pegar uma lancha, né? E é interessante você ter cuidado para não pegar o ferro, né? Que esse ferry vai para a ilha de Gozo, que é a ilha secundária. Então, se você está com a intenção de ir para Comino, é bom prestar um pouco de atenção para você não pegar o transporte errado e acabar indo para um lugar que não seria uma má ideia, inclusive, né? E para esse lugar, que é um lugar bem interessante também para ser visitado, mas, porém, não é o foco desse vídeo, né? Então, como eu já ouvia falado, Comino é a menor das três ilhas, né? Então, é somente aí três mil... na verdade, três quilômetros e meio, né? De extensão. Então, é uma ilha bem pequena. E no passado, essa ilha serviu de esconderijo, né? Alguns piratas meio que acharam essa ilha aí com várias cavernas e local aí de fácil esconderijo. Até porque, né? Fica no meio do Mediterrâneo e fica entre essas três ilhas. Então, foi um ambiente aí perfeito aí para ser um esconderijo. Hoje em dia, a ilha praticamente não tem tantos moradores assim, né? Só tem também um hotel e, basicamente, é uma ilha paralisíaca. Então, o ponto principal aí dessa ilha é esse local aí, né? Que é chamado de Blue Lagoon ou Lagoa Azul, né? Como você preferir. Então, eu acho que vale muito a pena. E se você está indo para Malta, é bom deixar aí na sua lista de lugares para visitar, porque, realmente, é um lugar que vale muito a pena e é muito simples de chegar aí. Então, fica aí o registro desse lugar maravilhoso e que eu recomendo fortemente. Então, galera, essa aí é a chamada Lagoa Azul, né? Está aqui dessa ilha aqui de Malta, chamada de Camino. É isso aí, galera. Só mostrando um pouquinho para vocês aí. Tem algumas barracas aqui, algumas coisas, né? Mas não é nada muito sofisticado, não. É mais para suprir as necessidades das pessoas também. Lembrando que hoje não está tão quente assim, né? Temperatura aí, média aí de 20 graus. Mas é isso aí. Está bonito. Está azul, né? Poderia estar mais bonito, mas é o que temos para hoje. Então, vamos lá. Então, vamos lá.